Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Daniel Sobrinho, sou músico e compostor gospel. Nesse canal nós temos um quadro chamado Análises Musicais. Nele a gente escolhe uma música e julga os quesitos letra, arranjo instrumental, arranjo vocal, congressional, damos uma nota para cada quesito desse, tiramos uma média e essa é a nota que a música terá. E a música que nós vamos julgar hoje é a música Sempre Seras Deus da banda Trazendo a Arca. Vai estar na descrição aqui do vídeo o link para você conferir. Se você olhar na descrição desse vídeo, vai ter lá escrito que essa música foi composta por Luiz Arcanjo e Deco Rodrigues. Lá também diz que essa parte, lá diz que essa faixa faz parte do álbum O Encontro de Davi Sassi e Trazendo a Arca. Então, como de costume, eu vou começar lendo a letra e quando tiver alguma coisa que tenha alguma referência bíblica, eu falo e também vou deixar essas referências aí na descrição para você conferir depois. Então, vamos começar pela letra, que começa assim. Quando brilha o sol ou se a chuva vem? Quando estou mal ou então se tudo está bem? Quando dizes sim? Quando dizes não? Se ouço a tua voz ou não? Quando em silêncio estás? Eu achei aqui um versículo que fala sobre o silêncio de Deus, né? Lá em Salmos 83, 1, que diz assim Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus. Salmos 83, 1. Aí vem o coro, né? Será sempre Deus e sempre me amarás. Eu achei vários versículos aqui que falam sobre o amor de Deus. Eu vou ler, acho que aqui tem três. O mais conhecido aí, que é um versículo bem popular, né? As pessoas conhecem bem, é o João 3, 16, que diz assim Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí tem outro assim Aí vem outro Aí também tem outro versículo Aí continua na letra aqui no coro Não desampararás Achei um outro versículo aqui também Encontraram-me no dia da minha calamidade Porém o Senhor se fez o meu amparo Segundo Samuel 22, 19 Aí tem mais um Como as aves voam Assim o Senhor dos exércitos Amparará a Jerusalém Ele a amparará Ele a livrará E passando a salvará Isaías 35, 31, 5 Aí continua na letra Não desistirás E ainda que a dor me diga que não Aí eu peguei aqui um versículo lá de Jó Todo mundo aí conhece a história de Jó Que fala assim Se eu falar, a minha dor não cessa E calando-me eu Qual é o meu alívio? Jó 16, 6 Continuando aqui a letra Sei que é por amor Estás me ensinando Que sempre és Deus Aí tem uma pontezinha que ele canta ali mais pra frente Que são poucas palavras Mas que faz pra subir de tom Tu és Deus Aí eu achei o versículo Salmos 86, 10 Que diz assim Porque tu és grande e fazes maravilhas Só tu és Deus Salmos 86, 10 Tem outro versículo Ó Senhor dos exércitos Deus de Israel Que habita entre os querubins Tu mesmo Só tu és Deus de todos os reinos da terra Tu fizeste os céus e a terra Isaías 37, 16 Aí essa ponte continua assim Meu Senhor Que aqui ele faz uma frasezinha pra subir de tom Ó sim tu és sempre Deus Então eu gostei muito dessa letra Porque ela é uma letra pequena Que tem aqui uma mensagem bem direta Que fala sobre o cuidado de Deus Que ele ama a gente Que ele ensina a gente Não vi nenhuma A palavra Heresia Nenhuma palavra assim Que tenha Algum tipo de conotação Que tenha outro sentido Que faça se entender outro sentido Então a letra é muito boa Muito fácil de cantar A letra com palavras bem simples Mas com uma mensagem muito direta Que mostra que Deus é acima de tudo Ele está acima de tudo De tudo e de todos Então eu vou dar a nota 10 Para essa letra Agora nós vamos falar sobre o arranjo vocal Essa música é muito bonita O coro As vozes aparecem mais ali no coro Mas tem uma melodia Uma agradável Uma arranjo ali Um coral muito bonito Lá parece que canta o Davi Sassi Uma mulher que está do lado O baixista Que eu estou lembrando agora E a voz principal Mas o back vocal dela é muito bonito E muito fácil de cantar Nós já cantamos na minha igreja É uma música muito bonita Com arranjo vocal Bem interessante E eu também vou dar nota 10 Para esse arranjo vocal Agora nós vamos para o arranjo instrumental Essa música é legal Porque ela tem uma levada boa Ela tem um ritmozinho ali Ela é lenta assim A música lenta Mas ela tem uma levada boa Tem um violão presente Tem um teclado ali Não está muito Não é a parte principal A parte principal é o ritmo Com o violão Está bem O rapaz que canta Que toca lá Ele que toca E a levada A bateria ali A bateria se toca muito bem Então tem baixo bateria Tem um teclado Que a gente vê que está lá Mas não Está só preenchendo mesmo E baixo bateria Guitar Tem um solo muito bonito de guitar Essa música Ela tem acho que dois solos São dois solos iguais Que é o começo E depois ele faz Uma pontezinha Na ponte Ele faz a ponte E sobe Acho que ele faz o solo de novo Sobe de tom E ela termina de novo Com o mesmo solo Então eu gosto de música Que tenha dois solos Não tem dois solos diferentes Mas é muito bonito o solo E mesmo que repetir Não é problema É normal ter repetições na música O arranjo instrumental Está muito bom É uma música muito fácil de tocar Talvez fique um pouco mais difícil Para quem é baterista Porque o rapaz Faz um negócio legal assim Não tão difícil Mas para quem é iniciante Às vezes vai penar um pouquinho Mas é uma música boa De quem está começando a pegar Porque ela tem vários itens ali dentro Que facilitam tocar É uma música que é muito reta Muito assim Tudo Sem muita coisa ali Sem aquelas paradinhas Sem uma Um contratempo Essas músicas Essas músicas Elas não te ensinam É mesmo que você andar Para uma estrada muito reta Muito lisa Você nunca vai pegar Quando você pegar Uma estrada mais difícil Você vai sofrer Porque você só andou Na estrada lisa Então a música Que tenha arranjos Que tenha um arranjo Mais legal Mais definido Que tem aí Os contratempos Subida de tom Aqueles negócios todos Combinações Inversões Essa música tem Praticamente isso tudo Ela não tem dois solos distintos Mas tem o mesmo solo Acho que duas ou três vezes No começo Na ponte E lá na subida de tom Se não me engano Quatro até Que é o mesmo solo Então é uma música Muito boa Para quem Já tem uma certa Experiência musical Mas se você conseguir Reproduzir Do jeito que eles tocam Você vai ver Que você vai Tocar bem Porque é uma música Que tem Vários elementos Que deixam ela Assim Bem Cheia de detalhes Que vai Ficar legal Na hora de você ouvir Do que aquela coisa reta Sem contratempo Sem nada Essa música é muito boa Então o arranjo A nota que eu vou dar Para o arranjo Instrumental Também é nota 10 Agora nós vamos Para o congregacional Essa música É legal porque Ela tem uma letra fácil Tem as palavras Bem definidas Fáceis de pronunciar Alguns compositores Na hora de compor Às vezes não conseguem Encaixar uma palavra fácil Ela fica ali Difícil de pronunciar Mas essa aqui Não tem palavra difícil É bem fácil De cantar O tom Também está fácil Porque eu sempre digo Que eu sou uma referência Porque eu não consigo Alcançar notas Muito altas Não volume Mas em sim De nota Um cantor Profissional mesmo Que é a voz principal Ele vai lá Nas alturas E eu não consigo Então eu me julgo Como se eu fosse A igreja Então se eu consigo Cantar a igreja Provavelmente Vai conseguir cantar Então essa Música aqui Está perfeita Para a igreja de cantar Porque tem palavras fáceis Não tem aquele monte De Tem umas palavras Que é difícil de pronunciar Ela só não tem Então eu também Vou dar nota 10 Para o quesito Congregacional Então depois de fazer Todos os cálculos aqui Eu percebi Que essa música Ganhou nota 10 Em todos os quesitos É a primeira música Aqui do canal Que ganha nota 10 Em todos Alguns sempre tem Uma coisa aqui Outra ali Eu tentei achar nessa Mas eu não vi A letra está perfeita Não tem palavra Que fala Tem alguma heresia ali Tem uma coisa difícil Tem uma coisa Que não faz parte Da bíblia Sei lá Não tem palavras Diretamente Assim Ah Esse versículo Está referenciado Direto lá na bíblia Não tem Mas tem palavras Como amor Como Deus E outras palavras aqui Então essa música Ganhou nota 10 Em todos Não achei nada Em todos os quesitos Não achei nenhum item Que falasse Ah não Vou rebaixar um pouquinho Aqui Porque o tom Está muito alto Não Não está muito alto Mesmo que suba de tom Também dá para cantar Então ela tem Nota 10 Em todos os quesitos Então a música Será sempre Deus Ganhou nota 10 Em todos os quesitos Espero que tenha Outras músicas No futuro Que também Que também Tenham essa nota 10 Aí no quesito Eu vou deixar Na descrição Todas essas informações Dos textos bíblicos Texto bíblico Para você conferir E aí você vai lá Confere E como nós estamos Chegando ao fim Não esqueça aí De dar aquele like No vídeo Quando você faz isso Você ajuda o canal A crescer Se inscreva aí no canal Se você ainda não é inscrito Eu fiquei muito tempo Sem postar no canal Por problemas pessoais E por outras necessidades Que eu não tinha como postar Mas daqui para frente Eu vou tentar postar Pelo menos um vídeo Por semana E cada vez mais Jogando outras músicas E não deixe aí De se inscrever no canal E nos acompanhar Então o vídeo Fica por aqui E nos vemos aí No próximo vídeo Até lá E aí E aí E aí